Escreve te amo na areia e o vento pouco a pouco sentindo inveja apagou O que eu fiz com tanto amor, o amor de um coração que está cansado de sofrer Sim, só podia ser você, o amor que eu sonho sempre Não, não, não me diga adeus, não, não, não Escreve te amo na areia e o vento pouco a pouco sentindo inveja apagou E eu nunca mais, nunca mais te encontrei Volta pra mim, volta pra mim Sim, só podia ser você, o amor que eu sonho sempre Não, não, não me diga adeus, não, não, não Escreve te amo na areia e o vento pouco a pouco sentindo inveja apagou 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 Sentindo inveja apagou